Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar Grinch e eu estou aqui com o meu pai e com a minha mãe. E aí pessoal, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós viemos... Peraí, como que a gente vai parar aqui na casa do Grinch? Eu sei, gente. E a gente está andando igual Naruto, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus, eu vou virar Hokage. Gente, já não bastava o Grinch lá no Brookhaven, né, gente? Vamos tirar para a casa deles. Saiu do Brookhaven, vem para cá agora, mamãe. Meu Deus, gente. Ele está falando aqui, ó. Eu sei que tenho minha chave em uma dessas caixas. Eu sou preguiçoso demais. Ei, você, vá pelas caixas e encontre minha chave. Eita, tem uma chave aqui. Tem uma chave em uma dessas caixas aqui, gente. Vamos pegar essas aqui mesmo. Vamos ver aqui. Ah, achei, achei. Aqui, ó. Deixa eu ver. Beleza, pegamos a chave da casa do Grinch. Vamos abrir a porta? Não, 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 não. Espera. Like, like, tudo bem. É isso aí, gente. Quem vai abrir a porta primeiro? Quem vai abrir? Ah, pessoal, se a gente vai falar no Winch errado, nos perdoem. É, deixa nos comentários. Eu que falo errado, né? Como que você fala Grinch? Você fala Grinch? Você fala Grinch? Você fala Grinch? Ah, gente, eu nem sei mais. Eu falo Grinch? Guint? Sei lá. Eu também falo isso. Eu falo todos porque se eu tiver errado, pelo menos um deles está certo. É. Vamos abrir a porta, gente. Vamos. Bora. Que lindo. Que bonito. Ah, não. Pega as caixas, gente. Eu quero morar aqui também. Eu também quero morar aqui, gente. Eu também. Nossa. Ele está falando aqui. O que é essa música? É terrível. Tente olhar através do telescópio e me diga o que você vê. Nossa, olha aqui, gente. Meu Deus, gente. Meu Deus. Era uma vez. Meu Deus. Ele queria roubar o Natal. Ele morava ao Norte, derrubou o vídeo e odiou o Natal, mas todos os anos os filmes começavam a tocar e ele ficava com raiva, obviamente. É. Gente, eu acho que ele quer destruir o Natal. Sim. Eu oro. Eu acho que é exatamente isso. Ele quer destruir o Natal. Sim. E arruinar o Natal de todo mundo. E ele está ali na rema, né? Ele está na rema, gente. Meu mamãe já está ali. Eu estou vendo. Ele quer roubar os presentes. Nossa, gente. Chegamos. Cadê meu pai? Meu Deus, Derek. O que é que é? Ah, pai. Gente, ele falou que era para a gente... O que é para fazer? Opa. Doze presentes. Parece que você não... Que doze presentes, Grinch? Dá licença. Será que dá para pegar essas caixas? Eu não vou roubar presente nenhum. Ai, dá para pegar... Achei que pegou esse presentinho. Pegaram presente já, gente? Sim. Vamos pôr no carrinho, então. Aqui, ó. Tem que colocar aqui para ele. É, vamos lá, Grinch. Opa. O que é isso? Do nada. Do nada mesmo. Que lugar é esse? Parece que disparou os alarmes. Tente esquivar dos lasers. Meu Deus. Gente do céu, vamos lá. Então, bora, né, gente? Mas, gente... Eu acho que é onde que é. Não sei onde a gente tem que ir. Quase me voou. Ai, meu Deus. Cuidado, gente. Vai pelos presentes, vai pelas beiradas. Eu acho que a gente morreu? Não. Eu acho que a gente tem que ir só não morrer, gente. É. Escapar dessa fábrica. Olha. Eu acho que a gente tem que ir vindo por aonde? Ai, o Zelfo, gente. Que bonito. Que fofinho isso. Pô, empurra não. Quem vocês querem com o Zelfo me mata, é? Não pode não, gente. Mas, por que que você... O que, o que? O que aconteceu? Onde que a gente está indo? Está indo pra frente. Tem que sair da fábrica, gente. Sai daqui. Mas, papai, ela pega a gente. Ele não vai gostar que a gente está roubando os presentes dele. Meu Deus do céu. Vai pelos cantinhos. Eu acho que é por aqui, gente. Ai, socorro. O que, papai? Foi pega? Ai. Muito bom. Meu Deus do céu. Vamos esperar a mamãe, gente. Nossa senhora. Ai, a gente foi pra outra. Voltamos, pessoal. É, finalmente. Vamos seguir a ajudar a mamãe, gente. Ai, vamos lá passar. Vou ter um cantinho, gente. Cuidado. Ai, quase que eu morro. Cuidado. Ai, gente. Eu acho que é por aí, não. Não, não. É por aí, papai. É por aqui, ó. Ah, verdade. Ah, verdade. O que tem que fazer aqui? Agora é o labirinto. É o labirinto, né? Mas o que tem aqui dentro? Ah, eu não sei. Ah, acho que é por aqui. Ó, eu vi umas portas trancadas lá embaixo, gente. Acho que é por aqui. Aqui, ó. Uma chave vermelha, gente. Chave. Chave vermelha aqui, ó. Faz sentido. Deve ser pra uma porta vermelha, né? É. Se é vermelha ou ela quer ter uma porta azul. Gente, toma cuidado com os leis agora, hein? Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Tá. Aqui é a porta vermelha, ó, gente. Tá escrito aqui, ó. Ai, meu Deus. É muita coisa. Tchau. Tchau, vamos entrar aqui. Vamos, gente. Ai, é, finalmente. Peraí, devagar. Meu Deus do céu. O que que é isso? Parece uma biblioteca de autos, mano. É. Meu Deus. O que que é isso? Meu Deus, o motor de livro? São as cartas do Papai Noel, parece? Será? Peraí, vamos pegar aqui as caixas, né, gente? Ah, tem caixas aqui, né, gente? Agora a gente vai ir pra onde? O que tem que fazer? Eu acho que a gente vai ter que voltar, né? Tem alguma coisa aqui. Agora a gente, será que tem que ir nesse? Ai, cuidado. Será que tem que ir nesse? Tem outro negócio aqui, gente. O ar-condicionado aqui, ó. Aqui. Vamos entrar. Tem que vir nele também. Eu acho, né? Eita. Ah, não, né? De novo não. Ah, não. Achei que era labirinto. Será que tem outra chave aqui dentro? Hum, eu não sei. Eu tô achando que é, viu, mamãe? Vamos conferir, gente. Ó, tem um caminho. Ih, não tem nada não. Ih, não tem nada até agora aqui. Achei, achei, achei. Achei, achei, achei. Vamos ver aqui pelo labirinto, né? Meu Deus, que labirinto grande. Nossa. Devagar, devagar. 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 Não empurra não, que tem os elfos aí. E qual é essa chave? Amarela. Então era a porta amarela. Amarela, né, gente? Ali, eu tô vendo. Cadê? Aqui, vem comigo. Porta amarela, gente. Cuidado com laser. Cuidado. Porta amarela, piso na panela. Aqui. Vamos falar primeiro, como é a bosta. Ah, babai. Ah, que susto. Meu Deus. Aqui. Pera, cadê? Tem nada aqui. Beleza, aqui tem uma chave azul, galera. Vamos pegar ela, pegamos. Pegamos a chave azul. Ah, vou os cartais. Cartais? Chegou o cartão aqui? Ah, tá cá. Jogando. Beleza. Calma, cuidado aqui pela... Agora a chave azul, gente. Cadê a porta azul? Aqui, gente. Aqui, babai. Ah, socorro. Porta azul aqui, ó. Cuidado. Mas eu tenho a chave. Legal, a gente pegou ela agora. Agora, acho que é só. Pegue as cartas. Agora, vou entregar as cartas aqui, ó. Entregar as cartas. Entregar as cartas. Parece livro, na verdade, né? É, não, mas... Opa. Opa. Car. Viremos parar em outro lugar. O que você tá falando aqui? Rápido, perseguição. Gwint, precisamos pegar esses presentes de volta e salvar o Natal. Isso é. Vamos salvar o Natal, então, pessoal. Meu Deus. Vem dar o seu peso. Despete. Pegue as cartas. Cadê a nossa? Nossa, gente. Olha ali. Tem que desviar dos bagulhos, gente. Dá pra pular. Dá pra pular, gente. O Grinch tá voando. Eu nem sabia que ele podia voar. Ai. Meu Deus do céu. Correu, Sofia? Morri. Tô esperando você aqui. Dá pra parar, gente. Dá pra parar. Dá pra parar. Dá pra dar pulo duplo. Olha. Vamos. 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 Pulo duplo, Sofia. Vem, Sonson. Corre. Vai, Sofia. Eu sei que vamos pular dois juntos. Ui. Isso. Vamos, Sofia. Aê. Aí, isso. Vamos, Narutinha. Meu Deus do céu. Narutinha. Eu sou Narutinha. Narutinha. O Grinch ali, gente. Cadê? Não sei. Mentira. Meu Deus. Não assusta, não. Acho que ele já tá lá no final, gente. Chegou lá no final já, gente. Ele? É. Meu Deus do céu. Vamos rápido, senão ele vai levar todos os presentes. É, gente. Tem que pegar os presentes. Meu Deus do céu, gente. Ai, amor. Ai, amor. Ai, amor. Ai, amor. Ai, amor. Eu achei que eu ia morrer. Sofia morreu mesmo? Meu Deus, gente. Sofia tá nubizinha. Vamos esperar aqui. Eita, tá nubizinha. Boa. Finalmente. Finalmente. Sofia chegou aqui com a gente, pessoal. Depois de dois anos. Depois de dez mil anos depois. Chegou só rapidinho. Chegou rapidinho com esse vídeo. Dez mil anos depois. Vamos lá, gente. Continuar passando aqui. Eita. Ui, socorro. Morri. Eita, todo mundo nubiz. Quando a gente precisa da super velocidade do Naruto, cadê ela? É, não tem. Ah, dá licença. Eita, gente. Checkpoint aqui, ó. Checkpoint aí, né, mãe? E agora... O que tem que fazer aqui? Tem que fazer aqui, ó. Acho que a gente vai ter que... Ah, dá pra dar pulo duplo, gente. Assim, ó. Como assim? Pulo duplo. Ah, é verdade. Vamos. Vai. Tchuki. Isso, vamos lá, gente. Isso facilita muito. Quase que eu caio. E melhor ainda, sabe o que que é? Ai, meu Deus. Eu me sinto que nem o Naruto. Sofia morreu? Sofia tá ruim hoje. O que que tá acontecendo, Sofia? Tá ruim hoje, hein? Tomou café da manhã, né? Ah, já sei. Ela não tomou todinho hoje, não, gente. Ah, gente. É, não tomou todinho hoje, não. Ai, não tomou todinho. Será que dá pra ver essas portas? Não dá, gente. Não dá, não dá. Infelizmente, agora que tem que ir por cima do presente, ó. Ai, meu Deus. Eu gosto de presente, você sabe, pai. Eu adoro presente. Quem não gosta de presente, né, gente? Deixa aí nos comentários. Quando eu falei, levanta a mão quem gosta. Morreu. E eu morri. Meio Deus do céu, gente. Meio Deus do céu, gente. Vai, filha. Vai, Narutinha. Você consegue. Eu sou nada, Narutinha. Boa. Vamos lá. Agora é por aqui, eu acho, gente. É aqui. É claro que é. Pera aí, gente. O que que o Manoel tá falando aqui, ó? Vamos ver. O que que ele tá falando? Preciso da sua ajuda. Tenho que atravessar o trenó e enviar os presentes que estão caindo, mas não queremos danificar nenhum presente. Nossa, Papai Noel. A gente vai te ajudar. Tá bom, tá bom. Não tem que pagar o tio Noel. Vem, gente. Vai ajudar o senhor, tá bom? Nós vamos. Meu pai bugou do nada ali. É por aqui mesmo, será? Eu acho que é, né? Eu acho que é. Claro que é, né? Então vamos lá, gente. Ai, meu Deus. É por aqui mesmo, gente. Vamos pela trena. Cuidado com os presentes. Olha os presentes, gente. Cuidado. Os presentes, mata. Mata. Cuidado com os presentes. Cuidado, mamãe. Quase que tu morres. Ui. Nossa. Gente do céu. Eu caí. Eu tô chegando no trenó, gente. A mamãe já tá. A mamãe morreu também. Cheguei no trenó. Cheguei no trenó. A gente... Calma aí, papai. A gente tá chegando também. Tô esperando vocês aqui, gente. Ai, eu morri. Vamos lá que vocês conseguem. Não é tão fácil assim, não. Usa o... O pulo duplo. Duplo. Isso. Boa, Sofia. Pulo duplo, gente. Socorro. Socorro, papai. Papai. Me judei. Seu pai, Sofia, ele passou. Deixa eu chegar no trenó. Ele não ajuda a gente? Não fala nada? Só fica caladinho. Eu tô esperando vocês aqui, gente. Gente, nem tem como nem ver, né? A pessoa jogando. Tem como ajudar. Tem que esperar, tem que esperar mesmo. Ah, meu Deus. Vamos, espulho. É, espulho. Dois pulos, mamãe. Dois pulos que dá pra dar. Tô só pulando. Tô chegando. Não vai ter chegado. Tô chegando, mamãe, Catarina. Tá chegando o quê? Chegando o quê, mamãe? Catarina. Vamos lá, gente. Então, que continua. Tem que apertar o botão aqui. Aperta o botão, aperta o botão, gente. Meu Deus. Que isso? Solta aí. Que isso? Porra aí. Aonde que a gente tá indo? Sei lá. Eu sei, eu sei que eu tô parada aqui, gente. Eu tô no negócio do Papai Noel aqui no treinor. Eu também. Tô no treinor. Treinor. Ai, dá pra tirar ele, gente. Ah, entendi, entendi. Ah, dá pra você clicar. Tem que clicar e se você vai, passa pelas argolas. Aqui, ó. Aqui, ó. Chega aqui, aperta o botão. Ah, não. Dá pra usar aqui. Ai, oxe. Ai, o que aconteceu? O que é isso, gente? Eu morri. O que que tá acontecendo? Você aperta o botão e você vai com o treinor. Mãe, você morre primeiro e você aperta de novo. Meu Deus. Tô tentando apertar, mas não tá funcionando. Morre! É difícil que parece, gente. Meu Deus do céu. Não é tão difícil assim. Vamos lá tentar de novo, ó. Papai Noel, ajuda a gente. Tô esperando vocês aqui, eu tô dançando. Ô, bom velhinho. Nossa, já chegou, Sofia? Não. Vou aqui com vocês. Como é que você conseguiu passar? Passando? Morre. Morre, mamãe, morre. Você tem que pegar o treinor. Morre. Peguei o treinor e aí, Sofia. Agora é só você clicar. Ah, clicando, mamãe. Oi. Você pega o treinor e você vai clicando onde você quer ir. Ih. Ah, tá bom. Nossa, gente. Eu tô falando uma hora aqui, a gente não entende. Meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Segura. É só segurar o clique. Ah, meu Deus. Dá pra controlar a direção. Ah, meu Deus. O que é isso, gente? Ai, meu Deus do céu. Eu não peguei. Ah, mamãe. Tá difícil controlar, hein, mamãe? Tá difícil, gente. Tem que passar pelos anéis, gente. Precisa? É, eu preciso pegar esse aqui, né? Ah, gente, é só ir direto. Vou passando pelos anéis. Que ir direto, mamãe? Não, mas você não pode passar direto. Tem que passar pelos anéis. É, se você não vai passar. Será que você faz? Entra na câmera. Aí você consegue controlar direitinho a direção. Já cheguei no final. Gente, eu não tô conseguindo, não. Vai conseguir sim, mãe. Eu tô conseguindo também, pai. Você falou isso. Controla tudo aí. Entra na câmera, outra. Entra na câmera. Isso. Vai, 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 vai. Consegui? Não. Vai ter que pegar todos os anéis, mamãe. Deixa eu ir lá, voltar de novo. Pera aí, pessoal. A mamãe vai tentar pegar o anel ali direito. É, mamãe. Não pega a... Ah, não dá pra pular. Cheguei. Finalmente, gente. Nossa senhora. Foi difícil. Tenho a ligeira impressão que é por aqui, gente. Sim. Pulando pelos presentinhos. Não dá pra pular. Não dá pra pular, não, gente. Lógico que dá, eu tô pulando. Não dá. Ixi, e agora? Como é que vocês vão passar sem pular? Eita. Eu acho que vocês têm que morrer pra poder pular, viu? Morri. Morri. Morri também. Fui. Morri, foi. Boa. Desmugou, gente. Era um bug, gente. Um bug. Bug. Ui, ui. Oxe, a mamãe morreu. A mamãe morreu? Não, gente. Foi só uma interferência aqui. Não morri, não. Não foi interferência, gente. Dá pra usar dois pulos aqui, ó. Ah, dá pra usar dois pulos. Eu esqueço desse detalhe, gente. Eu sou o Naruto. Boa, gente. Eu sou o Naruto. Beleza, gente. Vamos subir na árvore de Natal agora aqui, finalmente, né? E aí a gente tem que pegar os presentes, né? Tem que entregar os presentes. Gente, vocês não morrem quando você cair. Aqui não, né? É. Beleza, meu. Ai, Jesus. Tem uma porta aqui, gente. Ele cai em cima. Peraí, mamãe. Vou esperar vocês pra entrar comigo. Tá bom. Estamos chegando. Vem, mamãe. Dois pulos. Pulo, mamãe. Pulo duplo. Igual o Naruto. Ui, mamãe. Foi na porta. Mamãe, já entrou direto. Meu Deus do céu. Eu pulei e faz o outro, gente. Tá apressada. Peraí, ó. Pacote de classificação. Dica para fora. Dica para fora. É uma dica. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Aperto. E agora? Ah, speed. Vocês tem que ir na hora. Ah, tem que passar na faixa, gente. Tem que passar na faixa. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. De novo. De novo. Vamos lá. Rápido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let it go. Let it go. Hoje eu vou pra minha casa. Ixi. Meu Deus do céu. Gente, a gente vai ajudar o Papai Noel. Vai pra casa, não. É. Ah, eu tô cansada. Eu tô vendo alguma coisa lá na frente. Vamos ajudar o bom velhinho. Será que é o Gritch? Não. Gritch? Não, mas é outra coisa. É tipo uma árvore de natal lá no fundo. Ixi, cheguei no final, gente. Também cheguei. Que isso? Parabéns. Você ter... Chegamos, gente. Conseguimos. Não acredito. Eu tô abrindo essa árvore de natal, gente. Ela é gigantesca. Ele falou o quê? Nossa. Obrigado, boa salvou o natal. De nada. De nada. Salvou o natal, gente. Mas agora eu quero um presente. Eu também quero um presente. Eu também quero um presente. Ai, socorro. Eu ajudei a salvar o natal, eu quero um presente. Também quero. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. E, pessoal, o que vocês acharam? Vocês querem salvar o natal também? Eu vou deixar o link. Vocês querem um presente também? Vocês querem um presente também? Sim, gente. Se vocês querem, deixa bastante like aí nesse vídeo. E se inscreva no canal caso não seja inscrito. Então é só inscreva no canal se gostei. E tchau. Um beijão pra vocês. Um beijo. Tchau, pessoal. Beijão. Tchau, tchau, pessoal. Salvamos o natal. Gente, o Gwent tá vindo. Corre. O Gwent tá vindo. Corre, corre, corre. Corre, Gwent. Corre. É mentira. É mentira. Ah, Valor, para com isso. Olha o beijão. Çen conferma. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E não, I don't wanna meet you